Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, um terreiro localizado na cidade de Praia Grande, estado de São Paulo. A lei da salva. Muitas pessoas encaram a lei da salva. Eu não estou dizendo que eu pratico ou não pratico, eu estou explicando só a lei da salva. Muita gente critica a lei da salva sem ao menos entender. Você acha que a salva, cobrada ou pedida em elementos, cobrada em dinheiro ou solicitada por meio de elementos a serem trazidos pela pessoa é um tipo de pagamento que não tem nenhum fundamento. É só para o enriquecimento daquela pessoa que irá fazer aquele tratamento, a consulta, a quebra de demanda ou o que quer que seja. No meu caso, por exemplo, não posso falar por todos os casos, mas no meu caso, por exemplo, se eu estou diante de uma demanda muito grande que uma pessoa me procura, procura o Adérito, indicando que passa por isto ou aquilo, que teve isto ou teve aquilo, teve um grande problema espiritual e eu identifico por meio da mediunidade intuitiva, por meio da oitiva das entidades ou por qualquer outro meio, seja o que a pessoa esteja falando mesmo, que ela sabe que foi feito um trabalho de demanda contra ela, eu obviamente uso a lei da salva pedindo elementos não só para o trabalho, mas elementos para me salvaguardar também. Porque a partir daquele momento eu passo a interferir nessa demanda enviada e serei objeto, serei o foco dos próximos ataques que a pessoa causou, aquela pessoa em si, do que aquele indivíduo que fez o trabalho causou a pessoa que está sendo demandada. Ou seja, existe uma pessoa, vamos exemplificar, pode ficar mais fácil. Uma pessoa fez uma demanda contra a outra. Essa pessoa que demandou contra uma outra pessoa usou elementos e disponibilizou, ou seja, mandou certa quantidade de axé, de energia negativa, obviamente, e de entidades para atuar contra aquela pessoa. Entidades, obviamente, que não são de luz, porque está fazendo mal para aquela pessoa, obviamente, não são entidades que nós temos aqui dentro da Umbanda. Não precisa ser de Umbanda para ter entidades e para demandar contra uma pessoa, obviamente, não é Umbanda, porque a Umbanda tem a distinção entre o bem e entre o mal. Essas são as minhas considerações, se você não concorda, se você tem na sua tradição que Umbanda pode fazer demanda contra os outros e fazer o mal aos outros, é algo seu, não meu. E eu aqui falo só sobre a minha tradição. Assim, eu tenho a diferença que dentro da Umbanda existe entre o bem e o mal. Essa diferença é clara. Então, se alguém fez uma demanda, mandou certa quantidade de axé, aqui sinônimo de energia, e uma certa quantidade de entidades em qualquer hierarquia. Entidades são espíritos, não quer dizer que é o caboclo, preto, velho e criança. Entidades espirituais, seres espirituais. Para uma pessoa, para que ela fique ruim, fique doente, perca o emprego, emagreça, morra. Qualquer uma dessas opções é uma maldade contra essa pessoa. E não estou falando de merecimento, estou falando de demanda. Uma pessoa procura um agente mágico, um feiticeiro, um pai de santo, ou sei lá, alguém que presta esse tipo de serviço espiritual. E aí, essa pessoa aceita, vai e faz uma magia e é enviado para essa pessoa. Aquela pessoa que fez uma demanda, obviamente, já está salvaguardada. Ou com a salvaguarda. Ou seja, quando você vai em algum lugar para fazer maldade, aquela pessoa que faz maldade sabe que isso pode ter um retorno. E assim, para fazer esse trabalho de demanda, esta pessoa que executa esse serviço espiritual, pede não só aqueles elementos, mas pede também outros elementos para fazer firmezas e se defender. Óbvio. Você vai movimentar uma certa quantidade de energia e uma certa quantidade de espíritos para fazer uma guerra espiritual. E na guerra, o tiro vai e o tiro volta. Por isso que existe a salvaguarda nesse caso. Do lado de cá, para quebrar essa demanda, a pessoa que me procura, por exemplo, e você identifica ou a pessoa já traz como história a demanda colocada e você realmente verifica que isso existe, não só aqueles elementos serão pedidos. serão também pedidos elementos para a salvaguarda minha, da minha casa, dos meus filhos. Eu sei que você pode estar perguntando, mas as suas próprias defesas já não garantem isso? A lei de salva ou a lei da salva pressupõe alguns outros princípios que eu já tenho aqui dentro de mim. Ou seja, o primeiro deles é a lei da não inocência. O que quer dizer? Eu sei que eu tenho as defesas, eu faço as minhas firmezas, mantenho os meus assentamentos, mas eu não nasci ontem e sei que mais é sempre melhor. Não mais frutas, mais velas, mas ser mais esperto, ser mais diligente, ser responsável também faz parte da lei da salva. Eu vou quebrar uma demanda grande feita para que esta pessoa morra, eu vou agora ser foco das próximas investidas. Então eu vou proteger a minha casa, vou proteger aqueles que me protegem, vou proteger os meus filhos de santo, vou proteger a minha família com os elementos trazidos por aquela pessoa para que eu mantenha durante uma certa quantidade de tempo, nem que seja uma vela ali para me garantir. Essa é a salva. a troca de elementos e a feitura, o erguer, o construir defesas, porque a partir de agora você fará parte dessa demanda também. Por isso que a lei dá salva. Pode ser que você já tenha tudo estruturado e assim você não vai ter uma firmeza para cada quebra de demanda. Se fosse assim, a tronqueira deveria ter um condomínio, doze andares, cinco apartamentos por andar, um com uma firmeza para cada demanda quebrada. A manutenção de firmezas também exige a contribuição de quem está recebendo este benefício. Assim, o compromisso de também trabalhar em prol da defesa daquele que lhe auxiliou faz parte do respeito. Eu cobro vela. Vai fazer, por exemplo, sete velas brancas para realizar a quebra de demanda. Tem mais, obviamente, que não é só isso. Sete velas brancas, ou uma vela branca. Vamos lá, quebra a demanda com uma vela branca. Eu posso pegar aqui ou posso pedir para a pessoa trazer e ainda posso pedir. Traz uma branca, uma vermelha, uma preta, uma moeda dourada para fazer a paga dos exus que irão levar esse trabalho embora. Como troca energética. Como a obrigação de fazer parte do trabalho. Como união de força. Como respeito às forças que irão atuar nesse sentido. Pai Adérito, eu não tenho um puto no bolso. Por isso que eu estou aqui. Pego minhas velas, faço tudo que tem que fazer, vamos rezar junto, pedir a proteção. Eu tenho capacidade de cuidar. Uma pessoa vem, eu tenho condições de dar não só uma branca, uma preta, uma vermelha e uma moeda. Tenho condição de dar 10. Por favor, doe 10 velas para eu cuidar das pessoas que não têm capacidade de cuidar de si mesmo. quem tem mais ajuda aqueles que nada têm. Quem tem menos ajuda a si. Quem tem mais ajuda a si e o próximo. Esse é o fundamento da lei da salva. Algumas pessoas solicitam dinheiro. Eu não solicito dinheiro, portanto, não tenho como fundamentar a pedida de dinheiro. O que eu peço são moedas como objeto e elementos de trabalho. vai dar uma vela sem problema nenhum. Pode dar duas para que oferendemos, para que entreguemos axé. E aqui o segundo conceito muito importante, além do conceito eu não nasciom, e também se defender do foco. Um conceito de que axé não nasce do nada. Axé se cultiva. Ele nasce, ele cresce, você colhe axé e assim um círculo de axé se mantém. Você não cria axé do nada. Você constrói axé, você mantém axé, você circula axé, você distribui axé. Sinônimo de energia nesse caso. Quando nós criamos defesas, circulamos axé. Quando nós trabalhamos, fundamentamos, criamos, construímos axé, edificamos axé. Axé pode ser movimentado para prosperidade, para quebrar pessoas e aí não é mais um bando. Os dois lados estão presentes com uma só ferramenta, com uma só energia, pois todos nós sabemos que com um martelo podemos pregar um prego ou ir para guerra e matar alguém. Estas foram as considerações de hoje. Clique em gostei, compartilhe, comente, faça do canal Adéria de Simões a sua luta diária por conhecimento. Axé também. A lei da salva também faz parte da troca magística indispensável para ações de interrelacionamento dos espíritos. Os espíritos também se interrelacionam e a sua comunicação muitas vezes não é simplesmente por meio da irmandade. Egrégoras diferentes também se reúnem e princípios éticos são confrontados. Os espíritos de luz da umbanda também se relacionam para essas quebras de demanda com espíritos de baixa luz e de outras egrégoras para que assim aquela pessoa que merece a retirada dessa demanda e as entidades de luz que querem avançar com luz sobre as sombras utilizam também estes elementos da salva como movimentação de axé para entregar aos espíritos menos evoluídos um pouco de luz e instrução através dessa conduta que é a distribuição edificação construção de axé no plano espiritual no plano energético no plano de trocas magísticas toda magia ela tem uma certa quantidade de gasto pessoal energético não é infinito só Deus tem energia infinita só Deus é infinito por si só nós necessitamos de poder dos orixás e força do espírito até amanhã e tchau mais de fome abre a boca magumir para maestro que sam ae lá e Obrigado.